Um rapaz de 18 anos, ele foi preso, suspeito de ser o responsável pela morte do próprio filho. É, uma criança de menos de dois meses de idade. Eu passei mal antes com isso aqui e vem de novo esse assento aqui, ó. Então eu passei mal aqui no ar, dando essa notícia aí, ó. Enquanto o Fantônia falava, meu Deus do céu. Esse moço, pai dessa criança, ele e a mulher, um adolescente de 16 anos, teriam enterrado o corpo do bebê em uma cova rasa na cidade de Ouro Verde de Minas, no Vale do Mucuri. A gente comentou isso ontem aqui no BG, né? Fantônia e Pesso e Vitor Cui trazem a reportagem completa aqui. Pode balançar. Segundo esse delegado, o jovem de 18 anos é investigado por homicídio doloso. A vítima é o filho dele, que tinha pouco mais de um mês de vida. O adulto é um pouco mais claro porque nós temos informações do pessoal que trabalha no atendimento de saúde no município de Ouro Verde, que ele realmente mantinha ela em cárcere privado, obstava o atendimento dela ao sistema de saúde, esse atendimento aí pré e pós-natal. E isso aí, associado ao fato de que ele manteve tanto a mãe quanto a criança em situações absolutamente inóspitas durante um bom período de tempo, isso nos leva a concluir que ele foi responsável pela morte dessa criança, ainda que a título de dólar eventual. Uma ação conjunta das polícias foi a zona rural de Ouro Verde de Minas. Segundo informações do suspeito, o corpo do filho estava enterrado em cova rasa, numa plantação de quiavos. As investigações vão apurar a responsabilidade do ato entre ele e a adolescente de 16 anos, mulher dele. O maior, na verdade, ele nega. Nega que a criança, inclusive nega que a criança tenha morrido. Ele fala que deixou a criança com os parentes lá em Ouro Verde sem indicar quem. Mas a menor, ela realmente relata que após alguns dias nessas condições totalmente inadequadas, a criança veio a falecer e aí eles resolveram enterrar o corpo lá e fugir para o estado do Espírito Santo. Inclusive, para essa fuga, eles furtaram uma moto, ao que tudo indica, no dia 28 de maio, que foi a data, um domingo, que foi o dia em que eles fugiram lá do município de Ouro Verde para a cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. O casal morava numa comunidade rural a 15 quilômetros do centro de Ouro Verde de Minas. O bebê nasceu prematuro de oito meses, com saúde debilitada. O conselho tutelar contou até com o apoio da polícia militar para tentar dar ajuda aos três. Mas todas as vezes em que as autoridades tentavam contato, o casal fugia para a mata e se escondia. E aí, posteriormente, chegou no momento em que o conselho tutelar, inclusive com o apoio da polícia militar, esteve na casa desse casal para fazer a retirada dessa menor e colocação no ar substituto, dada a gravidade da situação. E ele fugiu, levando a menor com quem ele convivia e a criança que havia nascido há algum tempo. E desde então, isso foi no dia 11 de maio, Desde então, eles ficaram mais de 10 dias, algo em torno de uns 15 dias, se escondendo numa mata, numa mata fechada lá na região da comunidade rural de Água Preta, no município de Ouro Verde de Minas. A polícia suspeita que as fugas para a mata, o tempo frio e as condições precárias de sobrevivência do casal possam ter agravado a saúde do bebê. Eles ficaram aproximadamente aí, entre 10 a 15 dias, a gente não pode precisar dessa data, mas ficaram de 10 a 15 dias com a criança já desnutrida, uma criança prematura, uma criança privada dos cuidados essenciais à saúde. Passando um dia e dormindo no relento, no meio do mato, se escondendo da polícia para evitar que a polícia, que o conselho tutelar, fizesse justamente a retirada dessa criança, que a nascer há pouco, e da sua mãe, que também é uma menor de idade. A região é uma região muito fria, muito fria, e nós estamos numa época muito fria. Então, a criança certamente faleceu, e o ML vai nos dar aí, dentro em breve, a causa mortes, mas a criança, evidentemente, faleceu tanto da causa da falta, faleceu tanto em decorrência da falta de cuidado que existiu desde sempre, desde a época do acompanhamento pré-natal que deveria ser feito e não foi, como também ali do acompanhamento pós-parto, e acredito eu, principalmente por conta dessas condições extremas a que foi submetido ao passar tanto tempo escondido dentro de uma mata, em uma situação realmente totalmente inóspita. Segundo o delegado, por conta da suspeita de maus-tratos ao bebê, o Ministério Público pediu e a Justiça expediu o mandado de prisão contra o pai. Ele e a adolescente fugiram para Espírito Santo, onde foram localizados pela Polícia Civil Capixaba. Nós tivemos aí a notícia de que esse maior e a menor estavam presos, o maior preso e a menor apreendida, numa delegacia lá em Nova Venécia, no Espírito Santo. Fizemos contato, na verdade a delegacia de Nova Venécia fez contato com a gente, repassou a situação, nós, já cientes dessa suspeita, da morte dessa criança, do desaparecimento dessa criança, fizemos uma oitiva online, via chamada de vídeo com essas pessoas, coletamos informações, e aí, enquanto uma equipe da Polícia Civil aqui de Tão Flotônio se deslocou até a cidade de Nanuque, onde recebemos aí essas pessoas e o recambiamos para cá. O pai do menino será investigado também por cárcere privado, de acordo com o delegado. Ele impediu as autoridades de ter contato com a mulher antes e depois do filho nascer. No primeiro momento, o autor obstava o atendimento da menor, com quem ele convivia, de 16 anos, e da criança recém-nascida ao sistema de saúde. Ele realmente não deixava que elas recebessem esse acesso à saúde, esse atendimento básico de saúde nesse tipo de situação. O pai do menino, após prestar depoimento na delegacia, vai ficar à disposição da justiça no presídio em Tão Flotônio até o fim das investigações. A mãe, adolescente de 16 anos, terá assistência das autoridades em Ouro Verde de Minas. A adolescente vai ser encaminhada ao Conselho Tutelar, até porque já havia também uma determinação judicial da vara da infância e da juventude para que essa menor de 16 anos e o seu filho fossem colocados em uma família substituta. Infelizmente, o filho não mais vai poder receber esse acolhimento, mas a menor de 16 anos vai ser encaminhada ao Conselho Tutelar e em seguida a uma família acolhedora, a uma família substituta. E o maior, ele vai ser preso, o seu mandado de prisão já foi cumprido, já foi efetivado o cumprimento desse mandado. Ele vai ser recolhido ao presídio aqui de Tão Flotônio. Eu preciso falar alguma coisa sobre essa reportagem anterior que o Fantônio colocou aí, viu gente? Eu recebi muitas mensagens ontem a respeito desse caso, viu? Estou me referindo ao caso do moço que foi preso aí, suspeito, que está sendo investigado, o que tudo indica, por ter enterrado, mantido o corpo do filho escondido lá, ocultação de cadáver de alto nível, em cova rasa, uma criança de 42 dias de vida. Como que eu recebi mensagem ontem no meu Instagram sobre isso aí? É que às vezes a gente sai daqui e a pessoa acha que a vida da gente termina quando sai daqui, mas tem um fluxo de pessoas que fazem contato o tempo todo na rede social e as pessoas querendo saber onde que vai parar o ser humano, onde que vai parar a humanidade. Alguns dizendo que nem a NASA tem explicação e eu concordo com tudo isso. Tem até um cinegrafista da empresa concorrente nossa aqui, uma das concorrentes, que ele disse assim, Nico, eu sempre assisto você no Balão Geral. E uma coisa que eu vejo lá, quando dá aquelas notícias pesadas, que você fica muito sentido, você pode comentar, Nico, é o fim dos tempos. Aí eu falei para ele assim, mas o objetivo da gente não é levar a reportagem para esse aspecto espiritual da coisa, né? Isso teria que ser tratado lá com o nosso amigo bispo Sérgio Braga, e aí ele pode depois até fazer ali uma pregação, uma oração nesse sentido, mas para a gente aqui, a gente trata a informação como informação, né? E aí a gente precisa de elementos técnicos, saber o que se passa no psicológico das pessoas, né? Muita gente está culpando a pandemia, mas o ser humano já vinha meio desmiolado, mesmo antes da pandemia, não era Lamonier? É, antes da pandemia já tinha morte, já tinha crime de toda sorte, já tinha estupro, já tinha violência no ambiente da família, agora esse caso é absurdo, porque ao mesmo tempo que a gente vê um número de casais tentando através da medicina exercer a paternidade, a maternidade, né? É, engravidando aí com métodos médicos avançados, tecnológicos, outros entram na fila da adoção, né? Querendo ter uma criança para cuidar, E aí as varas da infância e juventude acompanham esses casos, conselho tutelar, juizado da infância, da juventude, né? Por aí vai, outros nomes que existem, promotoria, curador dos direitos da criança, tem uma fila de pessoas que ficam ali o tempo todo submetendo a exames psicológicos, a exames que vão avaliar como é que é o conteúdo familiar dessa pessoa, para poder ter direito a criar um filho, né? Porque já não pôde ter o parto natural, né? Mães que não podem ter filhas e filhos, entram na fila para isso e a gente vê, né? Um casal, você vê que tem uma questão aí social muito grave. Primeiro que a mãe tem 16 anos, né? Hoje a vida sexual, já hoje não, já de um tempo para cá, a vida sexual começou com idade muito mais precoce do que da minha geração. Eu sou lá de 1972, né? Falar de uma gravidez solteira era um negócio quase que escandaloso e absurdo. Hoje acaba ficando corriqueiro. Mas me responda você de casa, uma criança que tem 16 anos, é um adolescente, me responda você de casa. Quem tem 16 anos, tem condições de ser mãe de uma criança? Do ponto de vista biológico, físico, está claro pela natureza que não tem. Isso afeta. Tem o chamado estado puerperal, né? A pessoa já não pode fazer um pré-natal, já não teve um acompanhamento. Após o parto, dar de cara com essa criança, não sabe como é que funcionam as coisas? Criança ainda nasce prematura de 8 meses, que é um período complicado, né? Nascer com 8 meses é complicado. Já ouvi dizer que quando nasce com 7, é melhor do que nascer com 8 meses. Então, como é que vai lidar com isso? Aí vem o estado puerperal, que é uma perturbação mental que a pessoa tem pós-parto. Ele é passageiro, ele é passageiro. Varia de mulher para mulher o tempo em que ele dura. Se é uma semana, se é um mês, mas ele fica aí. Ele pode acontecer. O estado puerperal, que é um tormento, porque passa a mãe que teve o filho ao ponto de rejeitá-lo. Não sei se vai configurar nesse caso aí. É a justiça que vai definir isso, né? Através de exames. Mas daí, maus tratos, a criança morre, você ocultar a criança, o cadáver, as pessoas quando passam pelo curso de medicina e de enfermagem, a turma da área da saúde faz um juramento. Vai no hospital para você ver o que acontece nos corredores para salvar uma vida. Eu preciso concluir isso aqui, minha equipe. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa séria. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de um bebê de 42 dias, que foi enterrado pelos pais. Isso é coisa séria. É muito séria. E a gente precisa chamar a atenção da nossa audiência a respeito disso. Não estou brincando aqui de fazer jornalismo, não. Isso é uma coisa séria. E, infelizmente, a gente precisa tratar isso com mais seriedade. Não assim a toque de caixa, como tem sido tratado, né? É muito triste. Muito triste falar disso. Quem é que vai resolver isso agora? Está com a justiça. Está com a justiça.